Legenda por Sônia Ruberti Quanto tempo eu passei sem saber Foi quando o meu pai me disse, filha Você é a velha negra da família Agora é a hora de você Assumir Assumir Baby, baby Não é de onde eu chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não De lixo na cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah Levava o movimento a esse segredo Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse, filha O seu reino negra na família Agora é a hora de você assumir Isso mesmo, baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procura nos encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL